Fala, parte do YouTube, beleza? Arigames na área para mais um vídeo, meu galera, se você bebe no canal Vídeo diferente, bom pessoal, hoje eu tô com o meu PC e o Poco F1 Porque hoje a gente vai estar instalando o Tiny Eleven nele, tá? Eu quero fazer alguns testes com o Poco F1, com o Tiny Eleven, tá? Então eu acho que vai ser bem interessante, tá bom? Eu tô com o Poco F1 já aqui conectado no TWRP, tá bom? O meu objetivo é não formatar o Poco F1, cara Não formatar pelo menos a parte interna e o System, tá? O Data, deixar tudo normal, tá? Então eu vou tentar fazer isso aí, cara Bom, primeiramente eu já passei os arquivos pro Pen Drive, tá? Lembrando que pra vocês fazerem isso, vocês precisam ter Pen Drive Caso vocês não tenham, veja o último vídeo aí que... Do... de instalação do Windows no Poco Que vocês vão entender, tá bom? E também vocês vão precisar do ADB, tá? Lembrando que em breve eu vou estar fazendo um videozinho Mostrando como tá instalando o ADB, tá bom? Então vamos lá, ADB Shell A gente vai dar um CD SD Card E vai dar um LS, tá bom? Já temos ali o Parted Vamos dar um ponto barra Parted Tá, ele me deu coisa aqui CGHMOD Mais X Asterisco Sobe Vou dar um LS primeiro pra ver o que ele me mostra Beleza Vou dar um ponto barra Parted Beleza Ele falou aqui que... É... Que no caso é o Parted E a gente tem um comandinho também pra copiar Que é esse cara aqui, ó Peraí Essa bodega tá ruim do bloco de notas no... Nesse Windows Ele não consegue nem fechar, cara Beleza Apareceu aqui Vamos lá, tá copiando comandos Nice Agora sim Agora a gente vai tá usando aqui O Parted, tá? Copiar Vou dar um CTRL C aqui Ponto barra Parted Beleza Temos aqui todas as partições normais do Poco F1 Eu vou dar um help aqui agora Pra ver se eu consigo reparticionar essa partição aqui Sem formatar ela O meu objetivo não é formatar essa partição O meu objetivo é diminuir ela Tá? Como vocês podem perceber Ela ocupa a maior parte do Poco F1 Eu vou tentar reduzir ela Pra uma partição menor Porque aí evita de eu tá passando a ROM original Então o meu objetivo é Depois que reiniciar o celular Ainda continue com o meu sistema, tá? E... Que a partição do UserData reparticionada Então vamos ver o que eu posso fazer aqui É pessoal Vou ter que formatar a memória interna mesmo Não tem jeito, cara Porque... Não tem nenhum comando aqui de reparticionamento, né? Então... Remove Ah... 21, tá? Opa Remove 21 Ele vai pedir se eu quero ou não Eu vou clicar aqui Eu quero Eu vou clicar aqui pra ignorar Vamos clicar aqui em Parted Agora sim não temos mais a partição da memória Do Internal Storage, tá? Então agora a gente vai tá procurando aqui Uma parte pra poder tá criando as partições, tá? Eu vou tá... É... No caso não vamos usar o... O ESP No caso não vamos usar o PE, tá? O ESP nós vai continuar usando normalmente, tá bom? Ah... Seguindo... Eu vou dar uma olhada aqui pra ver se tá tudo certo Acho que... Tá tudo tranquilo mesmo Eu vou só redimensionar essas partições aqui Pra que todas elas se encaixam perfeitamente, tá bom? Eu já volto Eu acho que já tá bom, já Eu coloquei o final da partição Win No caso vai ser a partição de instalação do Windows No 30 GB O final dele Então ele vai ter mais ou menos 30 GB E o resto dos 30 GB aqui Com a partição do User Data, tá? Então vamos lá Primeiramente vou tá copiando esse cara A gente vai vir aqui e vai colar de novo Beleza Agora a gente vai vir aqui na partição Win Vai copiar ela Vai colar aqui E agora a gente vai tá copiando a User Data E vai tá colocando aqui também Vou dar um P pra ver se tá tudo certo Tá tudo certinho Como vocês podem perceber O User Data Tá ok ali embaixo, tá? No caso, pessoal Poderia tá fazendo de outras formas, tá? Como por exemplo Colocando o User Data aqui Como primeiro, tá? E colocando o tamanho máximo E o resto aqui como outros Poderia tá fazendo isso Mas eu vou tá colocando o User Data aqui Como 23, tá bom? Não tem problema isso não, tá? Então vamos colocar o ESP Como partição On E vamos tá quitando, tá? Agora eu vou dar um Reboot Recovery O celular reiniciou E agora vamos esperar ele reiniciar Bom, pessoal Já é rebootado aqui na Recovery Como vocês podem perceber O armazenamento interno Tá zeradão ali, né? E agora a gente vai tá fazendo Agora o ADB Shell de novo E agora a gente vai tá fazendo Todas as formatações Que a gente merece, tá? Vamos começar com o PE O PE não Vamos começar com o ESP Tá lembrando que a gente Não tem mais o PE, tá? Vamos tá colocando ele aqui Agora a partição Win Beleza Agora a gente já tá colocando A partição do User Data, tá? Ele vai começar a formatar direitinho Eu vou clicar aqui pra ele dar um Reboot Ele vai iniciar a Recovery Só pra gente dar uma olhada Pra ver se Pra ver se Agora A partição do SD Card Tá normal Como vocês podem ver Tá do tamanho OK, tá? Por que que eu vou deixar esse tamanho? Porque Eu vou tá usando o cartão de memória Como internal, tá? E dá certo sim, tá? Agora vamos reiniciar ele aqui No Bootloader, tá? E agora a gente vai começar A fazer o procedimento de Fast Boot Boot A gente vai bootar Uma imagem Eu vou tá usando essa imagem aqui Mesmo E vamos ver no que vai dar Ele vai começar a entrar no Boot Como vocês podem perceber E tamo aqui no Boot Tá bem claro mesmo Eu vou tentar focar Tamo aqui no Boot Eu vou agora pegar ali O cabo ATG também E o... Um tecladinho ali Pra gente conseguir mexer Pronto Agora eu tô com todos os aparelhos aqui Conectados, tá? Eu vou tá ligando O carinha No caso, possivelmente Ele não vai pegar aqui Então a gente vai ter que acessar aqui O UFI Boot Menu Ah... Go back Aqui, não É o Simple Init, tá? Agora a gente vai vir aqui Em UFI Boot Vamos dar um refresh Pra poder ver se ele Carrega Ele já apareceu aqui Creio que esteja em UFI Né? Vamos tá torcendo Tem alguns dispositivos aqui UFI Que as vezes ele buga, tá? As vezes você tem que refazer o processo De passar a imagem pra cá de novo Porque as vezes ele buga, tá? Ele tem aqui USB Mas ele não tá me aparecendo nenhuma imagem É... UFI Além das imagens que já tem Então... O que que eu vou fazer, cara? Eu vou tentar... Ah, ele apareceu uma aqui Vamos ver se ele vai dar boot É pra ele dar boot no Windows PR Então vamos ver se ele vai dar boot Se ele vai ficar em tela preta Ou se ele simplesmente Vai começar a carregar a imagenzinha do Windows, né? Vamos torcer pra que isso dê certo, né? As vezes isso acontece De ele bugar Aí tem que refazer tudo de novo Se ele ficar muito tempo nessa tela preta Ele simplesmente escurecer a tela Aí a gente vai ter que refazer Olha lá, agora deu certo Como vocês podem perceber Ele tá carregando Eu vou inclusive já Tá com o tecladinho já ligado, né? Que ele já vai servir aqui pra gente coisar Daqui a pouquinho ele vai começar a mexer o mouse Como vocês podem perceber Estamos aqui no Windows PE, tá? Pra gente já instalar o... O Windows OnArmy já no Poco F1 Beleza Como vocês podem perceber Tá em chinês, tá? Infelizmente Mas vai dar pra nós dar uma brincada, tá? Bom, temos aqui o backup do Forevão Tá? Temos aqui algumas coisas importantes, tá? Como partições, etc Lembrando que Deixa eu dar uma olhada Nossa, eu tô com o foco muito zoado Desculpa aí, gente Deixa eu não ver É como vocês podem perceber Temos aqui todos os arquivos Normais que a gente tem, né? O EDBG Como imagem Que depois a gente vai tá flechando, tá? Depois de tudo a gente vai tá flechando Temos aqui algumas coisas para execução, tá? Ele tá dando refresh aí no foco, tá? Mas vamos focar agora primeiramente No comandinho aqui Para ele executar Antes de instalar o Windows, tá? Vamos dar um enter nele aqui Ele vai começar a abrir um terminal ali em cima Deixa eu abaixar um pouco o brilho aqui Porque tá meio Meio tenso esse brilho Vocês podem perceber Aparentemente ele não setou Que estranho É sério Que estranho, mano Ok Deixa eu copiar ele aqui com o botão direito Clicar aqui em editar Ele rodou o disk parte Possivelmente ele ainda não rodou o bagulho E creio que fui eu mesmo que fiz isso aqui Então a gente copia A gente vem aqui e cola Só um minutinho Beleza A gente acabou de selecionar o disco zero, tá? Agora a gente vai voltar aqui para o terminal novamente Tem aqui a partição 21 De vez em quando esse teclado dá umas brincadas aí Que só por Deus, tá? Desculpa o foco Vamos selecionar aqui a partição Na verdade a gente já selecionou Peraí que Agora ele voltou Às vezes precisa ser um pouquinho bruto, tá? Para fazer essas bodegas aqui voltar a funcionar, né? Ok, agora eu estou usando o mouse E agora vamos estar assinalando uma letra para ele, tá? E agora vamos estar dando um exit do coisa, tá? Apertando o enter aqui Beleza Agora a gente volta de novo para cá Para a pasta onde está as coisas, tá? Beleza Agora a gente vai vir aqui no Disney De novo ele dando refresh Vamos estar selecionando Disney Arm, tá? Vamos estar clicando aqui em Accept Vamos estar vindo aqui em File Apply Image Vamos estar dando o Browse aqui na imagem, tá? Lembrando que a imagem vai estar aqui no pendrive E aqui o Tiny Eleven, tá? Eu vou estar selecionando aqui para ele dar o boot E a gente vai estar selecionando também aonde quer Selecionar a pasta onde vai estar fazendo a instalação, tá? Eu vou dar uma olhada para ver se eu consegui encontrar o HD Caso realmente eu não estou vendo ele, cara Putz, cadê ele, velho? Bom, ele deveria estar aqui, cara Está aparecendo só o disco Hum, estranho Ah, agora sim, está vendo? A gente vai ter que procurar o disco que tenha 25 GB Mais ou menos, tá? Creio que seja o C Beleza Agora a gente vai estar clicando aqui para um OK, tá? E OK também A partir de agora ele vai demorar um tempão aqui nessa tela, tá? E quando ele terminar isso aí eu volto Bom pessoal, finalmente a gente terminou Como vocês podem perceber, tá? Eu vou estar clicando aqui em OK Ele vai começar a carregar algumas coisas Vamos clicar aqui em Open Session, tá? Agora a gente vai vir aqui em Drivers Vamos estar clicando aqui em Adicionar mais Drivers Vamos estar procurando a pasta de Drivers Que vai estar aqui no computador E vai estar aqui DSM Não, DSM não É Drivers Poco F1 Drivers Telegram E vamos estar selecionando eles, tá? Como vocês podem perceber Ele vai começar a passar Eu não sei se deu uma bugada no vídeo Mas enfim, eu acho que deve ter bugado o vídeo, tá? Mas enfim, eu selecionei os Drivers Estavam lá na pasta Como eu havia mencionado, tá? Eu espero que isso não afete nada no vídeo Beleza? Lembrando que esses Drivers Eles não tem a parte do chip Então não vai ter risco de vocês perderem o e-mail Ou só o chip estar funcionando no Windows One Army, tá bom? Caso vocês quiserem Eu até posso deixar uma pasta com esse driver, tá? Mas pra maioria das pessoas Creio que não seja tão necessário, tá? Já que vamos estar ligando nele uma vez ou outra Eu espero que vocês façam isso Beleza? Agora a gente fecha aqui o Dism Agora a gente vai voltar pro root Do... É... Pra raiz aqui É... Do... Pendrive, tá? Agora a gente vai estar selecionando um comandinho Que a gente vai estar usando aqui agora Ele é bem rápido, tá? Dá pra até nós colocar ele aqui Pra gente ver o verbose dele Ele literalmente reiniciou, tá? Ok? Agora ele desligou o celular Eu vou estar conectando meu mouse no PC e eu já volto Eu iniciei meu celular agora no modo Fast Boot Agora a gente vai estar dando Fast Boot A gente vai estar pegando aqui na verdade os comandos, tá? Por que os comandos? Porque agora a gente vai estar passando uma imagem pra ele, tá? Que é pra fixar o... Dar um fix aí no Touch Wings, tá? No Touch A gente vai vir aqui Vai estar procurando o arquivo chamado... Cadê ele aqui, ó? É esse aqui, ó Device CFG A gente vai estar dando um Enter, tá? Ele vai estar colocando ele ali E caso vocês quiserem dar duas vezes aqui Ele vai também, como vocês podem perceber Tá normalzinho Ele acabou de flechar Agora a gente vai estar subindo de novo os comandos Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, ó Boot A gente vai estar dando o Boot agora E agora é a hora de esperar ele dar o Boot Possivelmente o de vocês já vai aparecer aqui em cima, tá? No meu caso ele ainda não apareceu Eu tenho que entrar aqui no Simple Init Pra ele aparecer A gente vai vir aqui pra cá O FI Boot E eu vou tentar procurar aqui Onde é que tá a instalação do Windows, tá? Ele tá aqui Ele acabou de instalar, então Creio que esteja aqui É só procurar que acha, mano É... Só procurar que acha Tá por aqui, cara Vou dar um refresh Pra ver se ele aparece estranho Eu acabei de instalar Não fiz nada de errado, cara Né? Não fiz nada de errado Eu tô usando Eu tô usando Esse negócio aqui, cara Que na minha opinião É uma merda Um indiano modificou, né? E... Parça Nunca mais voltou ao normal E eu creio que eu não vou conseguir botar Isso é uma merda Ah não, ele tá botando Olha só que interessante, cara Beleza Eu vou ter que depois arrumar isso aí, cara Não é tão impossível Eu tenho que só flechar uma É... Um TWRP aqui Diferente Dá pra conseguir arrumar Não é nada demais, tá? Ok Ele vai agora começar A dar o boot Como vocês podem perceber Cara, essa parte do boot É uma parte que demora muito Então É... Assim que ele terminar Essa parte de boot De preparação Ou se de repente ele aparecer Tela azul no meio do caminho Aí eu volto, beleza? Bem, absolutamente donado Ele me deu uma tela azul E reiniciou Eu vou botar ele aqui no... No PC novamente Pra tentar de novo, cara Vamos torcer pra que dê certo agora Tentando de novo Vamos torcer pra que agora vá Tentando de novo Vamos torcer pra que agora vá Bem, depois de um tempinho Testando Esperando, pá Ele apareceu a listinha De preparando devices E agora ele tá tentando botar Tá bom? Então vamos ver O que a gente pode fazer, tá? Lembrando que eu tô querendo Rodar um jogo muito legal, cara Eu não vou mostrar nesse vídeo Que pode dar merda Eu não quero ter dois strikes no canal Que a possibilidade desse vídeo Dá strike, cara É, o YouTube, por favor Nesse vídeo não Mas no próximo, por favor Não dá strike não, velho E é só uma possibilidade De que vai funcionar Eu vou dar um spoiler O jogo ele funciona em DX12, tá? Possivelmente com as arquiteturas Que tem aqui com o Poco F1 Claro que eu não sei Se vai funcionar bem Então Vamos torcer pra que funcione Então eu vou esperar ele terminar De fazer o boot Quando ele terminar de fazer o boot Eu volto, tá bom? Bom, depois de um tempinho Ele reiniciou Eu vou tá entrando de novo Aqui no modo Fastboot, tá? Vamos tá conectando o celular Aqui de volta Vamos tá voltando aqui pro terminal E vamos botar aqui Enter, tá? Eu descobri uma forma De conseguir bootar, cara Com esse carinha aqui, cara Não é difícil Vou mostrar pra vocês Caso vocês passarem Pelo mesma coisa Vocês vão vir aqui, ó Em UFI Boot Vai descer até aqui embaixo Em UFI MISC Boot, tá? Talvez Muito talvez Vocês consigam tá dando boot Aqui pelo Pela pendrive também Mas Cara, eu vou falar pra vocês Não façam Isso, tá? Façam do jeito que eu fiz Porque fica muito mais fácil E Aquela tela com uma manobra Ele recarrega de novo Então Fica bem mais tranquilo, tá? Então vamos esperar ele dar boot Aparecer a tela do Windows E eu já volto Ok, ele apareceu aqui O Just a Moment, tá? Eu vou tá pegando aqui O meu mouse, tá? Já pegando ele aqui Eu vou tá Possivelmente só Vou tá tirando aqui O USB Vou tá conectando O meu mouse aqui Ele vai aparecer ali agora Opa! Beleza, né? Do jeito que a gente tá Acostumado, tá? Agora eu vou mudar um pouco O modo de gravação, tá? Só pra gente conseguir fazer Toda a config, tá? Lembrando que eu vou Conectar ele aqui Lembrando que o pendrive Também Vai ser conectado Só no final da instalação, tá? No final da configuração Que agora ele vai fazer A configuração normal Do Windows, tá? Conecta, cara E agora a gente tá Bem mais perto De fazer Alguns jogos funcionarem E eu peguei Um jogo ali Na Steam agora Na Steam não Na Epic tava de graça E esse negócio Não quer conectar Vou fazer a mágica Da edição aí pra vocês Ô, louco! Já tá tudo conectado Beleza! Lembrando que O touch Possivelmente Não vai funcionar agora, tá? Eu vou tá Invocando o mouse Eu espero que ele apareça Vamos ver Ó, o touch Tá funcionando Só na parte de baixo Exatamente Como deve ser, né? Então significa Que tá tudo certo Vamos tá Clicando aqui Pra ele Tá configurando O teclado em inglês mesmo Não tem problema, tá? Lembrando que Esse Windows Ele é um Windows Lite, tá? Vamos tá Conectando aqui Ou Por que que não tá Aparecendo o meu Minha internet? Eu não sei É É Eu não sei Por que que não Apareceu o meu Wi-Fi Isso é estranho Vamos tá Descendo até aqui Embaixo Vamos tá Descendo Vamos clicar aqui Em Accept, tá? Vou tá configurando O nome aqui Beleza Eu deixei Sem senha mesmo, tá? Não tem problema Pra mim Clica aqui Next Accept Agora é a hora De ele começar A fazer toda aquela Parte de configuração De olá Né? Vamos ver se ele aparece Os bagulho Ó lá Vamos configurar Todas as coisas Pra você Tá ligado? A Dave Mais ou menos Isso aí Não desliga o seu PC Não desliga o seu PC Tá ligado? Recomendo isso aqui Tá vendo? Não é pra desligar esse cara não Isso aqui vocês podem Tá ligado? Literalmente Transformando um pouco O F1 Em um 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 Windows Device Isso é muito legal Cara Um PCzinho Isso é muito legal E finalmente Pessoal Como vocês podem ver Estamos com Windows 11 Novamente Com o Tiny Eleven Tá? Vamos ver a bomba Que deve estar Esse armazenamento Cara Deve estar 100% Caraca Tá com 11 giga livre Pô Aí sim Eu vou estar Fazendo um esquema Agora Baixando diretamente Do meu servidor Na verdade Passando pra cá Né? Porque tem o pendrive Vamos ver se a internet Tá funcionando Não vi se a internet Tá funcionando Tá? O áudio não pega Tá? Não mudou muita coisa Não Tá? É Ok E a internet Não tá pegando Por N motivos Tá? Não sei por que O bluetooth Tá funcionando Creio que Sei lá mano Por que a minha internet Não tá pegando Cara? Enfim Eu vou estar passando Pra cá Um mini script Que vai estar Removendo Algumas coisas Aqui diretas Do Windows Como É Como por exemplo Ele funciona um pouco Do touch Tá? É Como por exemplo Ele não tá funcionando Tudo Tá? Como por exemplo O Windows Defender Windows Update Tá? Então eu já volto Não sei por que Que não funcionou O driver de De rede Creio que Possa ter alguma Coisa errada Que eu fiz aqui No Disney Porém eu vou vendo Aí com o tempo Vocês podem testar Outros drivers Tá? Pode ser que Sei lá Eu tenha passado Um driver aqui Errado Ou sei lá Na hora que eu fui Selecionar o driver De celular Ter deletado Sem querer O driver de rede Tá? Então eu já volto Bom, eu acabei de passar Pra cá Pro pendrive Todas as informações Que a gente necessita Tá? Vamos tá vindo aqui Nesse E vamos tá Clicando aqui Pra ele executar Tá? Opa Eu espero que Ele não Remova Não Ele só tá Meio lento mesmo Pra abrir Vamos esperar um pouquinho Às vezes ele Pode dar uma bugada Aí beleza Clica aqui em S Tá? Ele vai começar A executar Esse programinha aqui Ele basicamente É Select Options Tá? Eu vou dar uma olhada Eu não me lembro Como que eu tinha feito Ah tá É Y Aqui vocês Clicam em Y No tecladinho Tá? O tecladinho tá desligado Mano? Achei Dá um Enter Agora sim Ele vai Reiniciar Algumas coisas Aqui do sistema É algo normal Se eu não me engano Ele tá removendo Aqui o Windows Security Tá? Creio que O Windows Security Vocês podem até manter Mas eu vou remover Porque eu vou montar O meu Um dos meus HDs Aqui Então pode ser Que ele queira Bloquear Tá? E todos os arquivos Vão tá aí na descrição Tá? Pra vocês baixarem Incluindo Esses arquivos O Windows PE E o E também o Windows que eu instalei Aqui também Tá bom? Ele vai começar a fazer Os procedimentos Ele pode aparecer Alguns erros É normal Tá? Não sei se esse programa Esse software Ele vai ser 100% compatível Com Esse hardware Tá? Ele reiniciou Vamos tá voltando Aqui pro TWRP Esperar um pouquinho Voltou pro TWRP Vou tá reconectando Aqui O cabo USB Vamos voltar pra cá De novo Up E vamos ver Se ele vai conseguir Tá Botando Novamente Eu deveria ter passado A propriedade Lá Pra poder Deixar O Negócio Já bootado Ele voltou pra cá Por que? Nada a ver Não vou reconectar Nada ainda Vamos esperar ele dar boot É rapidinho Ele já vai entrar Aqui no User E a gente já vai conseguir Fazer todas as configurações Tá um pouquinho quente Eu vou tirar ele da capinha Não tá tão quente Assim absurdamente Creio que eu vou usar Esse Windows aqui Mais pra A gente fazer Esse experimento doido Aqui no canal Tá? Então vamos ver Se ele vai Tá dando boot logo Lembrando que essa bateria Já tá descarregando Já Daqui a pouquinho Já tem que conectar No carregador Eu tô sem o meu carregador Lá de cima Aqui Então depois eu vou conectar E ele já tá bootando Já Como vocês podem perceber Já vou conectar Aqui o O cabo ATG Já Ele já se rapidão Já Já conectar tudo Beleza O mouse parou de pegar Por algum motivo Aí ele voltou Beleza Vamos vir aqui Deixa eu aumentar Um pouco a velocidade Dele aqui Vamos vir aqui No pendrive Tá? O foco branco Tá difícil de focar Gente Nos próximos vídeos Eu não vou estar mais Com esse tema Tá? Beleza A gente já Desabilitou Windows Defender Agora vamos desabilitar Windows Update Tá? É... Selecionar qualquer tecla Para continuar Beleza Ele já até desabilitou Windows Defender Esse aqui é bem rápido Mesmo Tá? Agora a gente vai estar usando O fixo aqui Do touch Tá? Que a partir de agora Eu posso estar desconectando No caso Não vou desconectar Né? Porque precisa iniciar Né? Porque ele ainda Ele ainda Tá funcionando Ele ainda tá ruim Ainda, né? Ó Tô clicando aqui Ele tá clicando lá embaixo Né? Porque ele ainda não alocou Vamos esperar ele Reconhecer de novo Vamos clicar aqui Em reiniciar No caso Seria bom Só desligar, né? Porque a gente vai reiniciar No TWRP Eu já vou até conectar Aqui o Ele aqui na USB No TWRP Não No Fastboot De novo Me lembro que esse modo Que eu tô usando Eu tô usando o Fastboot Tá? Mas Daqui a pouquinho Eu vou mostrar pra vocês Um modo que vocês podem usar Também Que vai fazer o backup Só da Só de algumas coisas Tá? Vamos tá subindo aqui Vamos dar um clicando Em Enter ali Ele vai começar A bootar aqui No No Windows O FE O FE Device Agora vamos esperar ele dar boot De novo Bom Bootado novamente Agora o Touch Como vocês podem perceber Já tá funcional Então agora Já consigo usar Só com o Touch Tá? É... Lembrando que se a gente Vim aqui nas configurações For mexer aqui a tela Ela vai vir aqui em Display Display não Vai vir aqui em Windows Update Tá? Ele não vai tá mais com o Windows Update Tá? Vocês podem perceber Não tem mais nenhuma informação Do Windows Update Não sei por que o driver de rede Ainda não tá funcionando Eu vou Enfim Eu não sei por que o driver de rede Ainda não tá funcionando Mas Creio que depois Eu vou dar uma olhada Como vocês podem perceber Também O brilho funciona Tranquilamente Tá? Vou deixar com esse brilho Assim que fica normal Tá? Então eu acho que eu já vou Encerrando o vídeo por aqui Tá bom? Não sei por que o driver não pegou Vou dar uma pesquisada Pra ver o que aconteceu Talvez conectar O meu Pendrive ali Pra ver se eu consigo Fazer alguma coisa Mas aqui como vocês podem perceber Essa instalação de Windows É uma instalação de Windows Bem light Ficou com 11 GB livre Não sei se dá pra focar 11 GB livre E eu tô achando Que o sistema Bem tranquilo Tá? Tá rodando bem tranquilamente Nesse dispositivo Lembrando que É um pouco F1 Tá? Eu vou fazer alguns ajustes Pro próximo vídeo Pra gente tá gravando Beleza? Então é isso foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixa o like de vocês Compartilhe o vídeo Se vocês ainda não forem Inscreva-se no canal Inscreva-se no canal Nós estamos juntos Falou, falou e falou